Como clarear suas toalhas de banho usando apenas sabão de coco e micro-ondas? É possível! E aí, gente, tudo bem? Olha, fazer clareamento dessas toalhas aqui é um problema pra mim. Essa toalha de banho é um banhão. Eu tenho 1,60m e ela é mais alta do que eu, quer dizer, ela é maior do que eu. Imagina fazer uma pré-lavagem dessa toalha. Ou seja, eu já desisti. Eu sou a Elisabeth Knup, personal organizer, especialista em limpeza. Pra você que caiu aqui de paraquedas e não me conhece, agarra nesse vídeo. Quem me conhece já sabe. Eu sou preguiçosa. E quando eu falo que eu sou preguiçosa, as pessoas falam Não é possível, você faz um monte de coisa. Fácil. Mas muita coisa na minha vida eu tornei ela mais prática justamente porque eu sou preguiçosa. E se tem uma coisa que eu não gosto é pré-lavagem. Se você consegue fazer sua pré-lavagem na máquina e ela é eficiente, parabéns! Continua por aí então. Mas continua no vídeo também porque vai ter gente que não tem essa opção. Que é o meu caso. A minha máquina de lavar, ela é antiga. Ela não lava tão bem. Ela só tem um ciclo de lavagem, um ciclo de molho, um ciclo de enxágue. Então quando a toalha tá muito encardida, não tem como. Eu não consigo. Teria que fazer à mão. E uma toalha enorme dessa pra lavar no tanque, um balde tem que ser gigantesco. Quantas águas eu preciso? Quantas panelas de água eu vou precisar colocar pra ferver? Pra dar aquela famosa carada? Não tem como. Quer dizer, não é impossível, mas é muito trabalhoso. E eu já dei essa dica aqui antes, que foi com meia. Já fiz também com toalha de rosto. Se eu não me engano, fui até com essa daqui. Tudo isso foi transformado em rios. Tá lá no Instagram. Já sabe, né? Corre pra lá. E aí, eu precisava fazer com a grandona. Mas como que eu vou colocar essa toalha enorme no micro-ondas? Ahá! Bora lá conferir rapidinho. O processo é o mesmo. Molhar as toalhas, passar bastante sabão em barra de coco. Sim, de coco, porque ele tem uma ação mais clareadora. Então, fazer isso com a toalha de rosto, tranquilo, porque ela é uma toalha menor. Molhei, passei bastante sabão mesmo, tá? Enclastei de sabão de coco. Dei uma leve torcida e coloquei dentro de saco pra alimentos. Esse tipo de saco a gente compra no supermercado. Geralmente, tá naquela seção lá dos descartáveis, junto com papel alumínio, com papel, com filme plástico. Tá lá. Dizendo o quê? Vai do freezer ao micro-ondas. Então, eu coloco essa toalha dentro desse saco e levo ao micro-ondas por dois minutos, porque a toalha de rosto é uma toalha pequena. Agora, aquela pausa rápida pra você curtir esse vídeo, porque você deixa pro final e sempre esquece. Se inscrever aqui no canal, ativa a notificação, porque o YouTube, ó, tá doidinho. Então, na dúvida, bora lá. Jogo do bicho, vamos cercar, né? Ativa aqui a notificação pra você ser sempre informado de novos vídeos. E aproveita também pra me seguir nas outras redes sociais, principalmente no Instagram, onde eu tenho conteúdos diários, sempre falando sobre organização e limpeza. E aí, a gente fica mais agarradinho por lá. Já pra toalha de banho, eu não tenho o plástico que vá ao micro-ondas que comporte. O quê que eu fiz? Eu enrolei o filme plástico. Eu repeti, fiz o mesmo processo. Molhei bastante a toalha. E como eu molhei, porque ela é grande. E como eu esfreguei, porque ela é grande. E depois eu tirei o excesso de água, já deixei o filme plástico preparado. E coloquei ali e fui enrolando o filme plástico de forma que cobrisse ela totalmente. Levei ao micro-ondas por cinco minutos. Achei que não aqueceu o suficiente. E coloquei mais cinco minutos. Quando chegou naquele pontinho lá que eu não conseguia nem pegar, foi o momento certo. É claro que com a toalha de rosto é muito mais fácil esfregar. Eu prefiro fazer o processo à mão. Pegar a toalha, esfregar ali no tanque na mão. E depois eu coloco na máquina pra fazer a lavagem normal. Já a toalha de banho, como ela é muito, muito grande, ela fica muito mais pesada. Eu até esfreguei, mas não tanto quanto eu gostaria. Então eu coloquei ela também na máquina. Eu acho que ela não ficou tão boa quanto eu esperava. Porque a de rosto ficou muito boa. A de banho, eu percebi que algumas coisas... É pouco, é pouco. Mas eu percebi que algumas coisas poderiam ter ficado melhor se talvez eu tivesse esfregado mais a mão. Ou se talvez eu tivesse uma máquina mais eficiente. Mas vamos combinar, né? Ainda assim, ficou boa pra caramba, né? E aí, alguma forma diferente, rápida, tá? Eu quero coisa rápida, prática e sem muito produto. Galera que me acompanha aqui já sabe que eu não sou fã de muitos produtos. Como você faz de uma forma prática, de uma forma rápida, de uma forma econômica e de uma forma eficiente pra clarear suas toalhas? Conta pra mim aqui nos comentários e envia esse vídeo também, ó. Porque deve ter um monte de gente passando esse sufoco. Um beijo, tchau, tchau!